RELATÓRIO DE INCIDENTE Às 0,300 horas, inúmeros robôs da Universal Dynamics perderam-se num furacão. Hipótese de recuperá-los é improvável. Dos criadores de como treinares o teu dragão. Precisas de... Assistência? Agressão detectada. Estou a ver o teu problema. A processar língua. Deixe-te aprender como as coisas funcionam nesta índia. Olá! Os gansos bebés fixam a primeira coisa que vêem. E foste tu. Agora és a mãe dele. Não tenho isso programado. Ninguém tem. Ele precisa de nadar e voar. Nadar é fácil. Posso ensiná-lo como a minha mãe me ensinou? Nada! Aaaaaaah! Aaaaaah! Conseguir compensar o que lhe falta em tamanho de asas este ano. Não conseguia encontrar-te. Não conseguia encontrar-te. Tu não estás com respeito. Eu sinto-me bem. Não. 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 Às vezes, para sobreviver, temos de ser mais do que nos programaram para ser. Eu vou proteger-vos a todos. Deram ordens para digressar da casa. Eu já estou em casa. E eu sou um robô selvagem. Robô selvagem. Brevemente no cinema.